Salve, salve pessoal, só alegria Aí rapaziada, vou levar o carro ali pra lavar Meu colega ele abriu um lavar rápido, né? Aí tá começando essa semana, eu vou lá dar uma lavada no carro Vou levar lá pra vocês conhecerem também o lugar Calma aí pessoal Deixa eu mostrar como que o carro tá sujo, mano Olha como que tá sujo Tá vendo? Fica com essa sujeira tudinho, mano No teto Aqui é o Maurício, ó Beleza! Maurício aí, camisa 10 Aí é aqui, ó Fino trato Fino trato É aqui na rua Carijóis 305, ó Aí esses são os carros que ele tá aí pra lavar O meu lá no canto lá, ó Rapaz já tá dando o trato tudo Direitinho, ó Brilhando Aí é o antes e o depois Eu vou fazer aí, ó Pra vocês verem, ó É bem grande Bem grande, rapaziada Beleza? Falou, rapaziada Depois eu faço mais vídeos pra vocês aí, ó Quando o carro estiver pronto Tamo junto, valeu Olha o brilho Lindo tome, véi Então pessoal, isso aí é o antes e o depois É o que eu fiz aí pra vocês dar uma olhada E aí é onde ele O nome do Lava Rápido dele É Fino Trato Fica na Carijóis Número 305 Aí vocês dão um pulo lá Dá uma força lá Também, beleza? É o carro de vocês Gostei pra caramba Os pessoal muito gente boa lá Falou, rapaziada Tamo junto E aí E aí E aí